Kanye West estava certo sobre o Pidiri o tempo todo e ninguém acreditou nele. Oiê, meu nome é Ana Voicic e eu vou te contar essa história. O rapper Pidiri foi preso nos Estados Unidos e você não vai acreditar no que a polícia descobriu. Pidiri traficava meninas menores de idade, abusavam dela, dava drogas pra elas e várias outras coisas terríveis. E sabe quem é o grande amigo do Pidiri? Jay-Z, o marido da Beyoncé. Jay-Z também é amigo do Air Kelly, que também está preso, como o Pidiri, pelos mesmos crimes. E dentro dessas acusações, Pidiri também foi acusado de mandar matar o Tupac. E falando em mandar matar pessoas, a gente tem a cantora Alia. Todos esses rappers eram apaixonados pela Alia, principalmente Jay-Z. Jay-Z era louco por ela. Em 2001, o avião da Alia caiu, matando ela. No laudo foi dito que o piloto era inexperiente, então por isso o avião caiu. Porém, o mais bizarro é que algumas pessoas dizem que naquele dia, a Alia entrou completamente dopada dentro do avião. E que ela estava com medo de alguma coisa. E então, do nada, o avião cai. Dizem que foi o Jay-Z que encomendou a queda do avião dela. Isso porque ele era completamente apaixonado por ela. Tipo assim, já que ela não vai ficar comigo, ninguém mais vai ficar também. E você sabe quem falou sobre tudo isso que está acontecendo agora? O Kanye West. Pois é, e na época ninguém acreditou nele e ele foi taxado como louco.